No capítulo anterior, Natália é abandonada no altar por seu noivo, que fugiu com o dinheiro do enxoval e com a mãe dela para a Suíça. Desesperado com o que seu futuro genro fez, Barbosa resolve dar um jantar para animar sua filha e comemorar a fuga de sua esposa sem vergonha. Barbosa, o plano deu certo. Nós mandamos aqueles idiotas para a Suíça e você agora é o novo presidente da fábrica de dinheiro. Dinheiro. Passamos todo mundo para trás. Para trás. Barbosa, meu amor, como eu fui idiota. Só agora que você é poderoso, que você é cheio da grana que não tem, que você é um macho gostoso. Ah, gostoso. Calma, calma, gulosinho. Tudo tem a sua hora. Porque o que eu quero agora é poder. Cadê o dinheiro, creme? Primeiro mata o velho, depois eu te pago. Quando ele vier aqui para a sala, eu mato ele. Não, não, não. A sala não, que você entrega. Depois para limpar o sangue, é uma trabalhada alada. Matar logo na cozinha, que é só jogar um balde d'água. Mãe, papai! Papai? Penélope? Agora eu estou entendendo. Ela é meio lenta. Vocês planejaram tudo o tempo todo. Você era tão bom para mim, papai. Papai! Essa aventureira te enganou? Ela não é a Penélope. Ela é a Tancinha. Ah, me tô de menininha. Partida nos veio querer uma laranja. Mas também não me tô fazendo nada de errado, né, gente? Só me tô querendo subir da vida. Me dá me sentença. Barbosa! Ai, gente. Peraí. Tá uma droga essa cena. Tá péssimo. Tá superfalso. Ô, Barbosa, quem cai em prato de sopa é mosca, sabia? Débora, calma, amorzinho. A gente faz de novo. Não faz mal. Vai, Barbosa, anda. Seu Barbosa... O senhor tá morto? Peraí, gente. Ele tá morto mesmo? Eu não sei. Não respondeu nada. Colocaram uma bala de verdade no revólver. Gente. O Barbosa morreu. Peraí. Se desculpa. Tô morto, tô trabalhando também. Saca. A CIDADE NO BRASIL 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 Se você acha que não, ligue pra 344-879-832-202. Se você é loura, bonita e gostosa, diga pra mim. Você assiste, você liga, você escolhe o final. E a sua mulher ainda diz que você não presta pra nada. Situação difícil essa, hein? Novo Estúdio Line. Para cabelos cacheados. Pumping Curls de Estúdio Line. Vaporize, modele. Reaviva o cacheado. Estúdio Line, desculpa seus cabelos. Pumping Curls de Estúdio Line. Eu adoro esse cookie. É o cookie da Nabisco. É, tem gotas de chocolate. Hum, é assim... Não é pra explicar. É uma delícia, pronto. Crocante. É, crocante. Mas também desmancha na boca. Hum, hum, hum. Tem um sabor... Eu não consigo explicar. Chupuki. Tão bom que não dá pra explicar. Ah, você entendeu. Mais uma semana a hora e agora das lojas americanas. Essa é a semana a hora e agora de limpeza. Ó, muita variedade, muita quantidade. Eu vou mostrar uma pequena parte do que a gente tem. Olha aqui, ó. Sabão IP, 16,190. Essa é a embalagem aqui. Papel higiênico, finessa, embalagem com oito rolos. Preço, 31,900. Pelo mesmo preço, 31,900, você tem um quilo de sabão homo também. Aqui, detergente IP, vários aromas. O precinho é pequenininho, 4,250. Desse lado, você tem vassoura noviça e escova sanitária. O preço das duas é um só. 21,900 cada uma. Ainda tem balde, bacia, lixeira, pá. Tudo o que você precisar pra limpeza na sua casa. Semana a hora e agora de limpeza das lojas americanas. Não complica. Passa aqui. Lojas americanas, grandes marcas, preços baixos todos os dias. Passa lá. Mulheres de Areia. Em discos, fitas e compactos, disques, som livre. Aí, pra você que ainda não se ligou em LM Lights, mais uma chance. LM Lights agora em março. Eu disse março. Vê se aproveita. Te vejo na 66. Puro e leve. Puro óleo vegetal de canola. Uma planta cultivada no Canadá. Como todo óleo vegetal, não contém colesterol. Mas só puro e leve é 94% livre de gordura saturada. Por isso é mais puro, leve e saudável. Escute seu coração. Mude para puro e leve. Puro e leve. É o primeiro. É o melhor. Na vida deste homem, está uma boa parte da história da nossa cultura. Agora, como cada um de nós, ele vai fazer parte de uma outra história muito importante. O novo tempo que estamos começando a viver. A monarquia parlamentarista é a forma mais moderna de governo que existe. Países como o Japão, a Espanha, a Suécia, a Holanda, a Inglaterra, adotam essa forma de governo. Na monarquia parlamentarista, o rei é o chefe de Estado, o rei representa a unidade nacional. Ele está acima e além das divergências políticas que se resolvem no parlamento. Cem anos de república foram cem anos de golpes de Estado, de deposição de presidentes, de suicídios de presidentes. Nós não precisamos mais de líderes carismáticos que tenham soluções milagrosas para resolver os nossos problemas. Vote rei. Vote monarquia. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. De Corpo e Alma. Últimos capítulos. Você quer ficar comigo? Eu quero, Helena. Diogo e Helena. Um romance que surpreende a todos. Sabe com quem a Helena está? Com quem? Com o Diogo. De Corpo e Alma. Amanhã, 10 para as 9 da noite. E nesta segunda, estreia Renascer. De Benedito Rui Barbosa. A nova novela das oito. De Benedito Rui Barbosa. Onde as suas fãs não se conformam com a sua morte. Ah, meu filho. Oh, meu filho Barbosa. Ele era tudo pra mim na vida. Sabe? Ele era o rei do rock. Quando ele morreu, ele deixou assim uma lacuna. Um vazio, sabe? Ele deixou também essa camisa velha aqui, ó. Pra gente lavar. Uma pilha de louça suja lá na pia. Eu sei vergonha. O safado daquele menino. Mas nós nunca esqueceremos o nosso grande ídolo. Que foi o... 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 É coisa fina, bebê. Eu sei a coisa fina que você tem, o filhote de Maradona. Gente, olha essa pesquisa. O que que é? A morte do Barbosa aumentou a audiência da novela. Deixa eu ver. Puxa vida, olha aqui, Barbosa. Eu nunca vi o Ibope dessa porcaria tão alto. Alto tá você, né, ô pingusso? A direção mandou a gente continuar a novela de qualquer jeito. Mas como continua a novela, Barbosa não morreu? Antes dele, do que eu. Ou a gente continua a novela, onde ela tá todo mundo no olho da rua. Maquiagem, contra a regra, iluminador. Gente, todo mundo, papo defunto. Bota o cadáver do Barbosa aqui na posição. Vamos gravar essa novela. Fogo no Rabo. Arrevante. No capítulo anterior, Barbosa levou um teco para deixar de se meter na vida e na mulher dos outros. Ai. Ai, meu Barbosinha. Que saudade. Darling, darling, darling. Quem é que vai dar uma chinelada na cachorra agora? Puxa, que lindo. Quanta borboleta. Borboleta nada. Ele tá juntando mosca. Que horror, darling. Ah. Rosemary. Hum? Teve uma ideia. Você vigia a porta ali enquanto eu pego as calças do falecido de lembrança. Nem pensa, chugada. Essas calças são minhas. Não. São minhas. São minhas. São minhas. São minhas. São minhas. São minhas. Deixem isso aqui, que esse merchandising é meu. Minha nossa. O que é aquilo? É uma árvore. É uma jaqueira. Minha nossa. Ele tá ressuscitando. Vamos organizar. Vamos organizar, porque senão não vai dar. Não vai dar. Mas não vai dar, por quê? Ah, darling. Eu também. Não corta, corta. Isso vai dar ruim demais. Ru demais isso aí. Ah, também fazer cena de amor com o defunto não dá pra ficar grande coisa, né? Muito difícil. Acontece que o Barbosa tava ótimo. Vocês que tavam umas canastronas. Deus me livre. Será que vocês não percebem o que que tá faltando, gente? Tá faltando emoção. Tá faltando sentimento. Tá faltando tesão. Llamou a eminência? Ah, é o sacoleiro, né? Vem comigo. O que é sacoleiro? Você é um granator. Comecei em Teatro Colônia, Buenos Aires. É, fazendo o que? Bom, eu era cambista, não é? Se queres o ingresso de Piazzola, Mercedes Sosa, evita comigo mesmo. E me manda mais barato. O que é isso? Quanto tempo você conhecia a vítima? Moldei de chico, na Argentina. Eu era um grande admirador de Barbosa. Me lembro quando todos nós vimos a novela Fuego em la Puenda. Picho, que chico, que chico. Isso tá tudo girando. Isso é o efeito do flashback, velho. Senhoras e senhores, deste lado, pesando 98 quilos, fora as sacolas de Muamba, o milongueiro argentino, Otávio Augusto. E deste lado, pesando 90 quilos de puro músculo, a vovó amascarada. O juiz da partida será o Internacional Barbosa. Vejam, senhoras e senhores, o milongueiro argentino tentando o golpe do videocassete. Calma cá, queremos sacar um videocassete. Que cabide com uma pinta porno, com quatro cabezas. Vejam, senhores e senhores, a velhinha amascarada aplicando uma gravata no milongueiro. Calma, já que você gosta tanto de gravata, por que não compra sua macá italiana genitma pra sua maridona? Olhe! A gente vai fazer a cena da reconstituição. A gente vai fazer a cena da reconstituição do crime. Filete, no estúdio, ó! Atenção, luz, clima de assassinato, áudio, música de suspense, craquete. Claquete. Reconstituição do crime, cena 1. Vamos lá, Vilinha, você faz o morto aqui, tá bom? Eu? É. Mas eu, seu delegado, não, seu delegado, o morto é o homem. Eu não posso fazer o morto. Como é que eu vou mostrar todo o meu potencial? Essa minha expressão corporal. Esse meu jeito é gostoso, é que Deus me entende. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Vamos transar essa tua expressão corporal no pau de arara. Entendeu a minha concepção do personagem? Sai fora, sai fora. Tá ruim isso aqui, não tem clima. Tá muito ruim. Sai de cima do morto, faz favor. Desculpa. Tá faltando aqui fumaça. Por que fumaça? Porque toda a história policial tem neblina. Mas o crime foi aqui dentro, não tinha neblina aqui dentro. Fumaça! Cadê a fumaça? Você, você vai fazer o boiola. Não, não, peraí, peraí, doutor. Não tem boiola aqui nessa novela, não. Por que não tem? Qual novela? Que não tem boiola? Calma, tá bom, eu faço boiola. Faz isso. Faz melhor. Tu sabe fazer melhor do que isso, o boiola. Dona Marisa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá fazendo o que na hora do crime? Ah, olha, eu estava aqui e eu estava entrando. Não, não. Não, não, minha filha. Não, tem que pensar no que ela representa. Ah, não, mas tá pedindo demais. Ou ela pensa, fofo, ou ela representa. Peraí, peraí, peraí. Olha, é uma mulher entrando. Não é só isso. Você tá entrando no lugar onde ia acontecer um crime, hein? Então, olha aqui, ó, você tem que sentir o clima. Gente, atenção, atenção, você tá travada. Você tem que sentir o cheiro de tragédia. Vamos lá, quero ver isso no seu rosto. Quero ver. Introjeta, introjeta. Peraí, peraí, peraí. Eu introjeto ou eu entro? Filhinha, faz um de cada vez, senão você não acerta. Ô, cá, ô, cá. Vai, vai, vai nessa. Atenção, gravando. Entrei. Isso, mais, faz mais, 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 mais. Menos, menos, menos. Tá bom, tá bom, conserva. Aí, você cai. Se cair de quatro, não levanta mais, hein? Então você não cai. Você, já sei, você vê o cadáver. Eu tô desculpando, mas é que o corpo tá caindo. O corpo tá aqui, eu tô fechando. Eu tô dizendo que o cadáver fica melhor aqui, porque aqui dá mais massa de vídeo. Porcarinha é essa aqui, hein? É o senhor do pedido fumar. Ah, não, tá ótimo, senhor. Tá ótimo. Ah, o senhor, o senhor Valorio. Tá fazendo o quê na hora do crime? Bom, eu tava aqui parado, paradinho, me escorando aqui na geladeira. Não, absolutamente. Ninguém fica simplesmente parado numa reconstituição de crime dirigida por mim. Você tem que ficar parado criativamente. A sua imobilidade tem que ser uma manifestação. Tá me entendendo? Uma passeata contra um movimento. Um movimento ao parado. Entendeu? Ótimo. Ah, Cláudia. Sim. Tava fazendo o quê na hora do crime? Demais. Ficou linda essa coçada de cabeça. O que significa isso? Significa uma coçada na cabeça. Você? Ah, você. Quando isso acontecer, você tá parada com uma cara enigmática. Tá? Olha pra mim. Olha pra mim que eu tô ensinando. Olha aí. Uma cara enigmática. Faz. Mais. 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 Menos. 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 Isso. Aí. Você vê o cadáver. Cadê o cadáver? Você é o cadáver? Não, eu sou o cara. Quem diz quem é quem aqui sou eu. Se manda. Onde é que é o cadáver? Ah, tá aí, né? Onde é que você estava na hora do crime? Esquece, 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 esquece. Ah, eu não quero que você seja simplesmente um morto, entende? Ah, você não representa um morto. Você representa um conceito de morte, entende? Você tem que passar uma imagem de finitude, digamos. Entendeu? Cadáver? Cadê o cadáver? Cadê o cadáver? Mas quem foi que inventou essa história de niblina? Cadê o cara? Cadê o cara? Situação difícil essa, hein? E aí? O que é que você decidiu? Quem matou o Barbosa? Estamos recebendo uma telefonema aqui. Alô? Mamãe, a senhora gemendo aí, mamãe. Situação difícil essa, hein? Bom, com essa ligação são 238 mil ligações para... É da farmácia? Contra 537 mil... Você liga, você assiste, você escolhe o final. E na hora H, sua mulher diz que está com dor de cabeça. Situação difícil essa, hein? Parabéns, Marcos. Obrigado, Ruth. Você não quer dar um beijo no seu cunhado? Muitas surpresas no casamento de Marcos e Raquel. Posso beijar o noivo? Claro. Mulheres de Areia. Amanhã, 6 da tarde. A vida é muito dura, não é verdade? Mas a gente tem que lutar. Tem que tentar mudar as coisas. Neste momento, por exemplo, a gente tem a primeira grande oportunidade... para mudar muita coisa neste país, voltando do parlamentarismo. Veja, o parlamentarismo é um sistema de governo mais maduro, mais moderno, mais seguro... onde o presidente não decide tudo sozinho. Existe um parlamento que é um grande conselho, formado por deputados de todos os estados... discutindo, aprovando e fiscalizando tudo. E várias cabeças pensam melhor que uma só, não é verdade? E veja, se você não confia em alguns deputados que estão aí, não tem problema. Ano que vem, tem eleições. E é aí que você vai escolher não só o novo presidente... como também os novos deputados do regime parlamentarista. Melhorar o Congresso é nossa obrigação. E a faca e o queijo estão nas suas mãos. Parlamentarismo. A gente tem muito o que conversar sobre isso. Gente de bem, gente feliz, gente de blizz com a vida. Gente de bem, gente de blizz com a vida. Tudo bem? Tudo blizz. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Meu amor. Ela vem toda de branco, molhada, despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. É uma chuva molhando o seu porto que eu vou abraçar. Vai girar, que maravilha. Use Heide e dê férias pros seus pés. Que maravilha. A Gillette está lançando o aparelho que vai revolucionar seu barbear para sempre. Sensor. Com seu exclusivo sistema de lâminas montadas sobre molas individuais, Sensor ajusta-se aos relevos e contornos do seu rosto, proporcionando um barbear insuperável. Mais rente, mais suave e mais confortável. Novo Gillette Sensor. Sua melhor imagem. Música Tudo bem? Tudo gris? Dona Cacilda! Fala minha vida, meu amor! Dona Cacilda, Armando Volta, Joselino Barbacena e João Canabrava, desfilando o humor, numa apresentação nota 10. Alô vocês, estamos com o Canabrava, lá direto da concentração. Nesta quarta, na aula noturna da Escolinha do Professor Raimundo. Música Eu sei que vou babar no fim da minha vida. Eu vou babar, usando dentadura, eu vou babar. Ele é um velho rabugento, que mesmo depois de viver tanto, ainda corre atrás da empregada por todo o apartamento. E o segredo desta chama, para seduzir a criatura, posto que ele não mais seja um animal na cama, é manter sempre aquela denta dura. É dura. Fixador escorrega, mantém a perereca do velhinho sempre presa na gaiola. Saco, eu não aguento mais, a gente está aqui mais de uma semana. Eu vou acabar perdendo meu papel nas perigosas peruas. Isso aqui é bico, não dá dinheiro não. Ah, minha Letícia. Que? Eita, que Letícia Sabatella. A minha ex-mulher. Não dá para ver nada, está toda vestida. Vem cá, eu tenho a foto da Letícia que ela está com a Sabatella toda de fora. Ah, eu estou vendo que o senhor está em condições de emprestar o seu depoimento, seu carone. Vamos lá. É, Bidinho, se abra aqui com esse seu velho amigo. Que motivos o senhor tinha para matar o Barbota? Bom, eu e aquela gazela suculenta da Letícia Sabatella trabalhávamos juntos numa novelinha do seu Gilberto, sabe? Aí, o que é? O que está ficando nublado aí? Vai chover? O que chover, bingoso? Isso é um flashback. Gosto dos teus olhos, mas gosto mais dos mais dos. Se não fossem nos meus olhos, não poderia ver os teus. Eu vim me despedir. Foi um prazer trabalhar com você. Mas como se despedir? Acabou a novela, está onde? E o nosso amor, Thaisinha? Thaisinha, esquecestes as nossas noites ardentes embaladas ao vinho de barco. O Deus do vinho. As nossas homenagens feitas a Eros. O Deus do amor, Thaisinha. Eu não sou Thais. Thais era na novela. Eu sou a Letícia. Letícia Sabatella. Não, mas isso não quer dizer que você tenha que ir embora, Thaisinha. O amor de Deus, Calone, de uma vez por todas, você tem que se convencer. Eu sou a Letícia. Letícia. Ah, que beleza de foto, Thaisinha. Você tem que entender que a vida real é diferente da novela, Calone. Não, por baco. Eu sei que é, Thaisinha. Até no amor de Deus, eu sei que é. Mas o nosso amor é verdadeiro. Lembra-te do nosso casamento. Ah, mas que casamento? Que casamento? Aquilo era uma cena. Isso daqui é um cenário. E esse telefone? Você acha que esse telefone é um telefone de verdade, Calone? Ó. Alô? Walter? Não, minha senhora. Ele morreu no segundo capítulo. Não, ó, Thaisinha. Que Thaisinha? Que Thaisinha? Isso daqui é um estúdio. E isso daqui? Não. Uma câmera? Não, não, não. Não te afoguei isso, Thaisinha. Não te afoguei. De volta pra nossa masmorra erótica. Pelo amor, fica aí. Pelo amor de Deus. Masmorra erótica? Eu vou embora. Acabou a novela. Acabou a novela. E além do mais... Eu tenho um outro amor. Eu protejo teu nome por amor. Tenho corinômico, beija-flor. Meu amor. Não responda nunca. Beija-flor. Piu, 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 piu. Barbosa. Ainda mata-lo aí. Gente, vamos ter que gravar outro capítulo da novela. O Ibope tá caindo. A ordem da direção é a gente matar outro personagem pra ver se melhora a audiência. De jeito nenhum. Ninguém mais morre aqui. Vocês todos estão sendo proteção policial. Vinte e quatro horas. Mas, doutor, e a novela? A novela está subjude-se. E eu quero um guarda colado em cada um de vocês o tempo todo. Dona Natália, o senhor Cardoso do Açúgue está aí fora e deseja falar com a senhora. Dona Natália. Dona Natália. Dona Natália. Dona Natália. Dona Natália, por que a senhora não se casa comigo e vai morar lá em casa pra me pagar essa dívida? Ah, só um minutinho, senhor Cardoso, que eu vou ali fazer uma hidromassagem. Seu Cardoso. Por que que o senhor não vem tomar um banhozinho pra relaxar? Tudo bem, amorzinho. Mas eu só vou levar o que eu vou usar. Lindo, maravilhoso. Quarta, momento mágico de dramaturgia. Sinceramente, em vinte anos de polícia eu nunca vi nada igual. Eu só não digo que estou emocionado porque sou macho, paca. Menina, o que é isso? Olha o cafezinho. Oi? Marissa, não querem jogar um beribita, hein? Ah, não. Só sei jogar burro em pé. Ah, dá pra ver, querida. Ah, Bati, cadê o morto? O morto tá aqui, ó. Ah, 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 paradinha aí, ninguém mexe no morto. Vem comigo pra delegacia. E quando é que foi que a senhora conheceu o Barbosa? Olha, eu conheci o Barbosa há muito tempo. Na época eu fazia a Emília do Cid do Pica-Pau Amarelo. Era uma proposta avançadíssima pra época, porque naquela época ninguém falava em pau amarelo na televisão, não. Aí nós fomos chamados pra fazer um comercial. O que é isso, doutor? Essa neblina? Isso é a vumaça do flashback, pô. Era um concurso de margarina. Uma proposta super ousada pra aquela época. É muito fácil ganhar, minha gente. Basta você colocar dentro de um envelope uma casa própria e um carro zero quilômetros e enviar para a Caixa Postal 2.222, São Paulo. São Paulo! Se você for surpreendada, você vai receber em sua casa uma tampa de margarina pelo resto de sua vida. Vida! É ajustada pela bombança! Eu sou a criança! Eu nunca fui tão humilhada na frente de tanta gente. Eu odeio esse sujeito! Odeiava! Alô! Quem é que é? O São Antônio pode atender, não! O São Antônio tá no banheiro! Ele não tá tomando banho, não! O que que ele tá fazendo? E você? O que é que você acha que eu tô fazendo? Número um ou número dois? Você assiste? Você liga? Você escolhe o final? E no embalo, traga o papel pra mim que acabou, tá? Ela escapou de uma terrível criatura. Porque uma daquelas coisas conseguiu aniquilar toda a minha tripulação em menos de 24 horas. Agora, tem que exterminar toda uma espécie alienígena. Aliens ou Resgate com Sigourney Weaver. Um filme vencedor de dois Oscars. Festival de Verão. Hoje, depois da Terça Nobre. Oferecimento Dreyer. Desce macio e reanima. E Antártica. Uma paixão nacional. Oi, mãe. Esse é o Chico. Oi. Chegou Mini Beats da Nabisco. Pra ver. Pra ver. Oi, pô. É crocante e salgadinho. O que eu falei pro senhor? Quem experimenta Mini Beats não larga por nada. Quem está aí? E esse é o meu pai. E você é? Eu sou o Chicão. Você é? Mini Beats. Quem pega, não abre mão. Na Nabisco. Um, dois, três. É isso mesmo. Casas Bahia tem uma linha completa de móveis para sua sala, cozinha e quarto em três pagamentos sem qualquer acréscimo. Além disso, a entrada fica para o dia 15 de março. Dormitório Bartira modelo Paraty. Três pagamentos de R$ 2,200 sem acréscimo. Conjunto estofado Nevada, com sofás de dois e três lugares. Três pagamentos de R$ 1,550 sem acréscimo. Casas Bahia. Começou a grande quinzena do Tênis Dick. Confira. Off-Road X-Ray R$ 299,900. Modelo cadres em couro, várias cores de R$ 349,900 por R$ 299,900. Tênis Jogging de R$ 399,900 por R$ 299,900. R$ 100 mil de desconto. Off-Road modelo internacional. R$ 99,900. Preço incrível. Toda a linha M2000, Dharma, Red Tag, Pop Infantil e muito mais. É a grande quinzena do Tênis Dick. Venha logo. Quantidades limitadas. Direita, Pompéia, Antônio Vento, 2 de outubro, Jambatório e filiais. Aí, para você que ainda não se ligou em LM Lights, mais uma chance. LM Lights agora em março. Eu disse março. Vê se aproveita. Te vejo na 66. Os dentistas recomendam que você troque a escova de dentes a cada dois ou três meses. E para você se lembrar disso, a Indicator da Oral-B tem a cor azul nas cerdas que vai desaparecendo à medida que a escova se desgasta. Oral-B, usada por dentistas. Puro e leve. Puro óleo vegetal de canola. Uma planta cultivada no Canadá. Como todo óleo vegetal, não contém colesterol. Mas só puro e leve é 94% livre de gordura saturada. Por isso é mais puro, leve e saudável. Escute seu coração. Mude para puro e leve. Puro e leve. É o primeiro. É o melhor. José Inocêncio e João Pedro. Uma relação marcada pela revolta e pela dor. Eu sou resto, senhor. Não sou nada. Pai e filho lutando pelo amor da mesma mulher. Tu que estou enfeitiçado. Ela me fez reviver. Você veio para botar fogo nessa casa minha. Renascer, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das oito. Estreia nesta segunda. Uma delegacia. Nossa, delegada. Tão bonita a relação que o senhor tem comigo com a sua pistola. É, né? Eu sinto que tem uma coisa de carinho, sabe? Uhum. Proteção mesmo. De vez em quando até a gente podia trocar, né? Eu cuidava dessa sua pistola. O senhor cuidava desse corpinho gostoso que Deus me deu. Um dia de muita inspiração. Me conta aí. Como é que tu veio parar aqui nessa televisão, hein? Eu vim fazer um teste, né? Aí consegui. Mas que música é essa? É a trilha do flashback, hein, ô burra. Bom, tudo começou quando eu ia fazer um teste para atriz com adjuvantes do Globo Rural, né? Eu já disse para demitir. Para demitir é que ele imbeceu. Pombas. Não adianta tirar meia dúzia de ministros. Eu quero cabeça, cara. E eu? Já botaram a bomba no estúdio da concorrente, tá? Hum. Como? O público não quer ver mais a nossa programação? Demite o público, pomba. Ó. Tento. É aqui que faz teste para atriz. É. Ó. O que que é, minha filha? Como é que vai entrando? Não sabe o que tem que bater? Para dizer a verdade, eu prefiro apanhar. Vem fazer o teste para atriz, né? Vai dar para passar? Boa. Ai. Decorou o texto? Texto? Que texto? Então vamos, vamos improvisar, vem. Era a minha grande chance de mostrar todo o meu talento. Mas depois do teste veio a desilusão. Benzinho, posso tirar o trachá? Ah, não, amor. Assim estraga toda a magia do momento. Então, Paulinho, passei no teste? Bom, foi legal. Foi legal. Mas a vaga já está preenchida. Infelizmente, teve uma pessoa que foi bem melhor que você. Ai, Barbosa. Ai, eu mato esse Barbosa. E matou? Ai, que inferno. Vocês não deixam ninguém dormir. Fala baixo, Débora. A gente vai fugir. Fugir? Se você gritar de novo, eu vou usar a sua língua como pá. Meu desculpa. Ai, gente. Arrasei no meu depoimento. Também o delegado nunca viu um abre-as-corpos assim, com tudo em cima, né? Eu me cuido, né? Cláudia. Cláudia, acorda. Vai lá que o delegado está te esperando. Anda. Gente, vai ter que arrumar outra coisa para cavar. Eu não tenho mais unha. Sabe, doutor, eu sempre fui uma atriz muito pobre. O que é isso? Está tudo tremendo. É o Fred Merrill. Anda. Eu fazia teatro de dia e de noite trabalhava como vigia de obra. Até que um dia eu resolvi procurar uma agência de talentos. Tudo bem, o senhor faz o quê? Eu sou um desenho trílogo e esse aqui é o meu companheiro. Mas o senhor é fanho, certo? Não, isso não é o problema. O problema é que o meu boneco é gago. Não é, quem tem? Quer, 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 quer que está pegando. E o senhor, então, quer se candidatar a vaga de atriz na novela dações? Tá, 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 tá ruim para protetor do mundo, né? Você, filhinha, faz o quê? Ai, senhora, eu canto, danço, represento, mas morro de vergonha. E aqui você vem cantar, dançar ou morrer de vergonha? Ai, moça, pelo amor de Deus. O Barbosa, minha única esperança é de conseguir um emprego decente. Não, filhinha, não faz assim. Tá mole, mole arranjar esse papel, viu? Sabe qual é a única concorrente? Aquele ventrilo com gago. Papo, é fanho! Fanho, fanho. Exato. Fa, 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 fa. Nossa, babosa, dá cenhado hoje. Só temos esses dois candidatos hoje. O ventrilo com o fanho com o boneco gago e essa moça. A moça? Quer dizer, então que o senhor já se decidiu, não é? Vai ficar com a moça, não vai ficar com o ventrílogo. Ventrílogo? Só vai ficar com o ventrílogo, tem certeza? Certeza. Fofinha, eu sinto muito, viu? Hoje você não canta, não representa, você só dança, tá? Se um dia na vida eu deixar de ser tímida, eu mato essa marbosa. Que barulho foi esse? Vai pulando. Droga, descobriu a gente. Vem cá, Maricão. Atenção, homens, chegou a hora da cena da perseguição. Verdadeiro clássico do cinema policial. Muita buscação, muita empungação, muita emoção. Esses latidos são muito fáceis, eu quero uma coisa mais realista, mais canina, mas assim, ó. Isso, mais, mais. Ai, não, ai, não, ai, eu acho que eu quebrei o pé. Vamos deixar ela aí. Não, mas os cachorros vão estraçalhar, é? Não, ela tem razão. Vão, continue o programa sem mim. Marisa, não liga pros cachorros não, viu? Tá? Fica tranquila. Eles são cães de raça, eles não comem qualquer coisa. Débora, você é tão boa pra mim. Vamos, vamos, gente. Nossa, tchau. Tá rindo de que, meu filho? Tira o cidade assim, ó. Segura de bom. Segura de boa. Vamos pular naqueles dois caminhões. Um caminhão, Calori. Ah, não quero pular em caminhão, não, gente. Cabaneira, mas gente, muito grossa. Nossa, conseguimos, hein? Alguém tem fogo aí, ó. Ai, ué? É, até que vocês fizeram a cena de ledinho. Vamos ver se da próxima vez fazê com mais. Tudo bem, minha filha? Peraí, olha lá. Atenção, joga essa dita toda no camarim. Passe atrás, desculpe, mas... Até parece que ela tava esperando. Foi só eu colocar o dinheiro na poupança que a geladeira quebrou. O banco passasse a considerar melhor o seu cliente que concentra toda a sua aplicação todo o seu dinheiro em um único banco. Seria muito bom que o banco, assim, conhecesse a tua história, né? Você pediu, o nacional fez. Investe conta. Afinal, o dinheiro é seu. Para! Impa! Hoje você prepara. A veia quarker combina com tudo e todo mundo gosta. Mãe, cadê minha veia quarker? A nossa veia quarker. É 100% natural, integral, contém fibras e dá a maior energia pra você gastar por aí. A veia quarker, saúde toda a vida. Quer não ter mão, quer não ter e vergonha. Todo mundo vai virar, você vai virar, todo mundo vai virar. Essa cerveja não dá pra largar e todo mundo vai virar. A necessidade de serait. A necessidade de ser gratidimista. Essa cerveja não tem uma busca profunda e todo mundo vai virar. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Até quando você vai desperdiçar o seu talento? Vire a mesa, faça arte. Escola Pan-Americana de Arte. Você pagaria por um serviço mal feito? Então, por que fazer isso com a sua saúde? Avalie seu plano de assistência médica. Veja se ele tem estrutura e está atendendo com qualidade os seus filhos ou os funcionários de sua empresa. Veja também se o preço que ele está cobrando é justo. Ligue para a Amico e informe-se sobre os planos de saúde com atendimento de qualidade e preço justo. Amico. Nada mais justo. Escuta, eu acho que ela está atrás de você. Eu sei me cuidar. Uma psicopata atraindo Nicholas Marshall para uma perigosa armadilha. Nesta quinta, episódio inédito de Justiça Final. Reuni todos vocês aqui para comunicar que eu terminei as minhas investigações sobre o assassinato de Barbosa e que eu sei quem é o criminoso. Sabe mesmo? E sei também que a senhorita mentiu quando disse que não sabia atirar. Não é, senhorita Cláudia Arraia? Mas eu nunca segurei uma arma. Então, como a senhorita explica esta sua foto no dia do encerramento do concurso de tiro? Esse jornal aí é falso. Que estranho. Que motivos teria alguém de me vender este jornal falso? A não ser de desviar a suspeita desse alguém ser o verdadeiro assassino, hein? Senhor, eu tenho meu gosto. John? Ih, John, o que é isso? Uma China. Eu sou incapaz de me matar uma mosca. Oh, oh. Mil, só ficou tonta. Que sorriso é esse, senhor Calone? Que sorriso eu? Talvez seja um sorriso de satisfação por ouvir o senhor Otávio Augusto ser acusado do crime. Não, não, não. O senhor interpretou mal o meu sorriso. Eu sorri de alívio porque eu sou teu povo. Estouia! Mentira! Ninguém mais do que o senhor tinha motivos para matar uma rosa. Mas não matou. Porque alguém se adiantou e fez o serviço antes. Não é, senhor Calone? Eu, o senhor, gostar de matar, senhor Calone. O senhor é um psicopata perigoso, senhor Calone. E o senhor sabe atirar muito bem, senhor Calone. Está bem. Fui eu. Não, não foi. Foi. Não foi. Está bem. Não fui eu. O que nos deixa é uma questão curiosa, senhor Calone. O senhor estaria protegendo com esta convisão? Eu. Guilherme pensou que eu tivesse matado Barbosa. Por isso quis me proteger. Ele pode ser um psicopata. Mas é um psicopata cavaleiro. Mas não fui eu, Guilherme. Guilherme, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Tudo bem. Claro que não. Porque este fio de cabelo não pertence a você. Ele foi encontrado junto à arma do crime. E pelo comprimento, pela cor e pela textura, ele deve pertencer a uma dessas duas moças. Os meus estão todos aqui. Os meus também. Ah, então mandaremos esse fio para o laboratório. E lá eles nos dirão se a cor é natural ou... Não. Você não poderia suportar que descobrissem que você pinta os cabelos. Não é, Débora Bloch? Por isso que se entregou. Que um fio de cabelo é seu. Você matou Barbosa. Confesse, Débora Bloch. Confesse. Você é assassina. Confesse. Vamos. Não. O fio de cabelo é dessa peruca. Eu matei o Barbosa. Meila Torraca. Meila Torraca. Eu não aguento mais essa coisa de... Faz o Barbosa. Faz o Barbosa. Por favor, faz o Barbosa. Eu não aguento mais. Quem faz uma geração essa? Me escolho para os papéis. Eu quero ser a minha liberdade. Ser um ator. Livre. Eu que sei. O talento que eu tenho. Me troquei. A bala de fechinha. Uma bala de verdade. É, matei. Matei sim. Eu matei Barbosa. É um direito meu. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E não me respeitam. Não me respeito. Aliás, eu respeito ninguém. Mas se você sabia disso tudo, por que ficou aqui? Por que não fugiu? Ele ia perder a cena final? Achei fraco esse final. Fraquíssimo. E viu ter terminado na folga, na cadeira elétrica? É, amanhã já tá aí solto, fazendo outra novela. Novela. Vem, 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 vem. Rede Globo São Paulo. Assista agora, Aliens ou Resgate, Festival de Verão. O som tropical do Brasil. Em discos, fitas e compacto disque, som livre.